O lúpus eritamatoso sistêmico. Ele é uma doença autoimune. Em situações normais, o nosso sistema imune, ele ataca os germes e as células defeituosas. Algumas pessoas possuem assim uma desregulação desse sistema e ele acaba se dirigindo para poder atacar as células saudáveis, o que chamamos de resposta autoimune. Os sintomas. Os sintomas do lúpus, ele geralmente varia muito de pessoa para pessoa. No início ele pode apresentar com cansaço, perda de peso e febre. E na pele pode haver vários tipos de lesões, mas a mais conhecida aí é o eritema malar, que chama, que tem aí uma forma parecida com o de uma borboleta. Então essas lesões de pele costumam piorar muito com a exposição solar. Então quem tem lúpus deve evitar ao máximo a sua exposição solar, tá? Pode haver queda de cabelo, dor no peito, dificuldade para respirar e afta na boca. Um sintoma muito comum também das pessoas portadoras de lúpus é a dor articular. A forma mais agressiva pode também acabar afetando os rins, fazendo com que a pessoa acabe perdendo proteínas na urina e até tendo insuficiência renal. No caso do diagnóstico, ele é feito com base nos sinais e sintomas e alguns exames laboratoriais, como anticorpos, tá? Então na presença do FAN, que é o fator antinuclear, lembrando que aqui no canal Artrite tem um vídeo falando a respeito do FAN, tá? Quem quiser, tiver interesse em assistir mais, saber mais, é só procurar aqui em vários vídeos que tem aqui do canal que você vai encontrar. Lembrando que aqui no canal eu vou estar atualizando vários vídeos, tá gente? Então sempre vai ter vídeos com duplos, mas sempre um mais recente que o outro, um sempre mais atualizado que o outro, tá bom? Se você tiver aí dúvida de algum tipo de doença autoimune ou arremática, quer que eu faça um vídeo mais detalhado, coloque aqui nos comentários, tá bom gente? Voltando lá pro vídeo, então, vai ter que fazer esse exame, né? E que se chama FAN, fator antinuclear, sem sinais e sintomas típicos dessa doença, então não vai ser suficiente pra poder diagnosticar o lúpus, tá? Então nem sempre tem como diagnosticar o lúpus através desses exames, tá? No caso do tratamento, apesar de não existir aí cura pro lúpus, existe o tratamento, tá? O tratamento, ele deve ser sempre realizado pelo reumatologista e o mais cedo possível, gente, pra poder evitar as complicações. Ele depende da gravidade dessas manifestações. Mas quase todas as pessoas acabam usando, lógico, por prescrição médica, o seu médico vai passar os antimaláricos, que é conhecido muito aí, especialmente com a hidroxicloroquina, tá? Outros pacientes com doenças mais graves precisam receber medicamentos imunossupressores via endovenosa. Será que a mulher que tem lúpus, ela pode engravidar? É sempre importante informar o seu hematologista sobre o desejo de engravidar. Ele vai avaliar, ele vai avaliar se a atividade da sua doença permite uma gestação segura, pra que você e o bebê não tenha complicações graves, tá bom? Então, sempre a pessoa, sempre portadora de lúpus, que for querer engravidar, é importante falar com o seu médico hematologista, pra que ele possa fazer essa avaliação. Se você pode ou não engravidar, dependendo das suas condições, tá bom? Espero muito que você tenha gostado do vídeo aqui a respeito. Tem outros vídeos falando sobre lúpus, mas esse é o mais atualizado. Se você chegou até o final, conta com o seu like, se inscreva aqui no Artriti. Os vídeos aí são segunda, sexta-feira, agora voltou ao horário normal, às oito da noite. Deixe o seu like, ative o sininho pra que você não perca nenhum vídeo atualizado, tá bom? Comente aqui embaixo se você tem lúpus, foi diagnosticado com lúpus. Comente, é muito importante o seu comentário aqui no canal, o seu like. E não se esqueça de compartilhar aqui, compartilhe, fique à vontade pra compartilhar os vídeos e o canal nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, se você tiver. Fique à vontade aí, tá? Ah, e não se esqueça de colocar aqui com a sua cidade pra me te mandar um beijo, tá bom? E aqui embaixo tem mais redes sociais do Artriti, onde você pode encontrar outros temas aí que às vezes não tem aqui no YouTube, mas tem lá na nossa página do Facebook, tem no Instagram, tem no Twitter e tem no grupo também do Instagram, do Facebook, tá? A gente tem um grupo no Facebook e uma página, então fica à vontade aí pra você só clicar aqui na descrição do vídeo que você encontra. Comente aqui embaixo aqui também qual vídeo que você busca aqui no canal pra que eu possa fazer mais detalhado, tá? Um beijo no coração e a gente se vê no próximo Artriti Hematóide Muito Além das Juntas. Fiquem com Deus!